Olá, gente, hoje eu vou falar dessa lindeza aqui, ó, agora é a época dela, Dendóbrio, agora é a época dos Dendóbrio, né, da chuva de ouro, das Oncídio, agora começa toda a floração, gente, daqui é um Dendóbrio Nobilis, esse Dendóbrio, ele costuma cair toda a folha dele, ó, tá vendo, cai toda a folha, ele é do mês de final de agosto para setembro, vocês vão ver isso daqui, ó, todas lotadas de flor, o que você tem que fazer para poder dar flor? Quando chega no frio, vocês diminuem a rega dele, não pode ter dó, tem que diminuir a rega, porque senão, se você colocar muita água, colocar água no tempo errado, que é no mês de julho, junho, agosto, se você colocar água, rega ele assim, toda semana, ou duas vezes por semana, ele vai começar a dar muito cake, dá muita brotação assim, ó, esse já não deu brotação, por quê? Eu não tive dó dele, ele amarelou todas as folhas, caiu e veio todas, no lugar das folhas, veio toda essa floração aqui, ó, vocês estão vendo, então, no mês de junho, começa a diminuir a água dos seus Nobilis, aí vai amarelar essas folhas, essas folhas amarelas, não precisa você arrancar ela, porque ela amarelou, essa ela vai descartar sozinha, a hora que ela descartar, que cair em algum lugar assim, aí você cata e joga fora, mas é dela descartar todas as folhas e vir essas brotação aqui, ó, de flor, aí enche de flor, ó, coisas lindas, maravilhosas, olha que coisa mais linda, então, no mês de junho, os dendobros começam a diminuir a rega dele, se você tiver dó dele e colocar água, ele só vai dar brotação, não vai te dar flor, tá bom? Aí chega até a murchar um pouco, ó, esmuxa um pouquinho o bulbo, mas não tenha dó não, pode ficar em paz que ele não vai morrer. Agora, quando acabar a floração dele, aí sim, como esse daqui que está plantado, num cachepozinho de sanção, aí eu posso molhar, cada dois dias eu estou molhando ele, tá bom? Então, esse é o meu cultivo, ó, os meus seguidores que perguntou por que que o dendobro dele não deu flor, foi por causa disso daí, por causa que você deu muita água pra ele na época errada, que é no mês de junho e de julho, tá bom? Então, diminui a régua no meio de junho e julho e que ele vai vir isso daqui, ó. Até agosto é bom diminuir também, tá bom? Espero que vocês entenderam, vocês entenderam, vocês curtam, se inscrevam no canal do louro, pra ajudar o canal do louro. Beijo do louro!